Pessoal, vamos falar sobre a despiora no Brasil, hein? Ih, rapaz, o pessoal esquerdista tá ficando preocupado porque realmente os indicadores têm melhorado bastante. Essas notícias foram sugeridas por Luf77, Dona Fia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a melhor notícia é essa daqui. O Banco Central passou a projeção de aumento da economia no Brasil de 1% para 1,7%. Excelente notícia. Pra quem não lembra, no início do ano as projeções de crescimento no Brasil eram muito baixas. Mais para estabilidade, né? Ano passado a gente cresceu bastante, mas foi basicamente recuperação de 2020. 2022 não se esperava grande coisa justamente porque o mundo todo ainda está se recuperando da pandemia, não da pandemia propriamente, mas das medidas atabalhoadas e sem sentido que foram tomadas por políticos no mundo todo em função da pandemia. Enfim, mas a notícia é boa. Vamos crescer 1,7% tudo indica, né? A gente sabe que vem uma crise grande por aí, mas tudo indica que, primeiro, essa crise não vai ser tão grande no Brasil quanto no resto do mundo e depois ela só deve vir mesmo a partir do ano que vem. Bom, a estimativa então subiu, o que é uma boa notícia pra todos nós e principalmente pra quem torce pro Bolsonaro, porque você sabe, como eu falei pra vocês, essa eleição, em última análise, vai depender muito da economia. Se a economia estiver bem, se as pessoas estiverem se sentindo bem, é muito difícil que elas queiram trocar o presidente. Se, por outro lado, a economia for muito mal, aí a situação é outra. Eu ainda acho que Bolsonaro ganha com facilidade, mas talvez não seja mais com tanta facilidade assim, né? Pois bem, então, e outra coisa curiosa é lembrar que o Paulo Guedes cantou essa pedra, né? O Paulo Guedes falou lá atrás, ó. É, o pessoal tá estimando que o Brasil não vai crescer nada esse ano, vão passar o ano revisando a estimativa pra cima. E, de fato, todo mês a gente vê o pessoal subindo um pouquinho essa estimativa. Boa notícia de qualquer forma. Mas não foi só isso, não. O desemprego caiu abaixo de 10% pela primeira vez depois do desastre da Dilma, né? Vocês lembram? A Dilma quebrou completamente a economia do país. É lógico, muito desse efeito veio depois que ela saiu do poder. A coisa já tava ruim na época do governo Dilma, mas piorou muito depois. Mas não porque ela tenha saído, mas sim porque justamente ela causou esse problema todo, né? Desde aquela época, desde a briga com a Dilma e coisa e tal, que o desemprego no Brasil não ficava abaixo de 10%. Então 9,4% é uma boa meta. Mas mais do que isso, as indicações que o pessoal tem de dificuldade de contratar gente, de achar gente pra preencher vaga, mostra que, na verdade, pode cair ainda mais o desemprego ao longo do ano, né? E uma dica de pra onde é que estão indo essas pessoas que não estão mais procurando emprego é justamente a questão de negócios abertos no Brasil. Entre as medidas que Bolsonaro fez, ele tornou muito mais simples você abrir uma empresa no Brasil, você criar um negócio, criar um CNPJ e começar a trabalhar como PJ, como autônomo. E daí, um monte de brasileiros optou por exatamente esse tipo de coisa, né? Ao invés de procurar emprego, abrir uma empresa própria. Isso é algo muito positivo. Mesmo na situação que, lógico, o valor lembrou aqui que, né? Muitas empresas sem empregados. É verdade. Muita gente... Isso se chama autônomo. Autônomo é isso. A pessoa trabalha sozinha. Ela criou uma empresa e que a empresa é ela mesma e não tem ninguém trabalhando com ela assim. Eu gosto de me imaginar como um autônomo. Eu tenho uma empresazinha aqui, eu coordeno um monte de recursos e coisa e tal, mas não tenho empregado nenhum. O pessoal participa aqui no Visão Libertária, coisa e tal, ajuda, contribui pra gente aqui. Mas, no final das contas, empregado mesmo eu não tenho nenhum. Então, esse tipo de coisa é um mecanismo de sucesso, é algo positivo. É lógico, seria melhor ainda empresas com empregados, mas é aquele negócio. Pra isso, você teria que ter uma lei no Brasil permitindo você empregar as pessoas. Porque a CLT é basicamente uma proibição de você empregar pessoas. Só gente maluca emprega alguém no Brasil com CLT. Então, realmente, já é um começo. As pessoas, pelo menos, não estão procurando emprego. É lógico, é só se você perguntar pro pessoal da esquerda, eles vão dizer que essas pessoas são de segunda categoria, porque estão fazendo e criando empresa apenas porque não têm empregos. Mas não, a tendência mundial é essa. A tendência mundial é você ter menos empregos formais, até porque a maior parte das grandes indústrias está se automatizando, então você não vai ter mais tanta gente trabalhando na mesma indústria. E pra onde é que as pessoas vão sair? Elas vão prestar serviço realmente umas pras outras, vão criar essa economia de serviços em torno disso, com a pessoa sendo basicamente uma empresa, um autônomo, sendo uma empresa individual. A verdade é a seguinte, isso pode parecer alguma coisa ruim, mas não é não, é alguma coisa positiva. Você está substituindo a relação de emprego, que é uma relação meio comunista. Eu falei sobre isso naquele vídeo sobre o custo de transação lá no canal One Capsule Classic. Para pra pensar, aquele velho dilema do Ronald Coase. O Ronald Coase perguntava, se o livre mercado é melhor do que a planejamento central, então por que existem empresas no mundo? Porque a empresa, em última análise, você está fazendo um planejamento central. Você tem um diretor, tem gerentes e coisa e tal, e eles fazem aquele planejamento de como atingir aquele objetivo da empresa. E a resposta que ele dá pra isso é justamente a questão do custo de transação, e aí tem um monte de outras coisas em cima disso. E o lado legal dessa coisa é o que eu estou falando. A informação descentralizada diminui o custo de transação. Isso faz com que cada vez mais seja inviável em empresas grandes. É o que a gente está vendo acontecer na sociedade. As empresas estão ficando cada vez mais enxutas, tem menos empregados. Cada vez mais as pessoas vão trabalhar como autônomos, no livre mercado mesmo. Elas oferecendo o serviço delas, contratando outras pessoas, e pronto, a economia gira do mesmo jeito. Você ser empresário é muito melhor do que você ser empregado em vários aspectos, em outros aspectos nem tanto, requer realmente muito mais disposição, muito mais ânimo pra trabalhar. Mas, em última análise, não tem muita alternativa, não. Esse negócio de emprego já há algum tempo está condenado. Então, é muito positivo que o pessoal aqui no Brasil esteja seguindo pra isso. E você vê a questão de shopping centers e lojas, cresceu muito as vendas, o Brasil realmente está se recuperando da tragédia que foram aquelas medidas absurdas que tomaram contra a pandemia. Então, está cada vez melhor a economia, o que mostra realmente um futuro bem melhor. Sinceramente, é lógico, cada pessoa vai ter uma visão diferente disso daí. Mas, do ponto que eu vejo, eu percebo já muito mais aquecida a economia no Brasil. As pessoas ficam me chamando pra fazer emprego da minha profissão anterior, querendo que eu volte pra fazer análise e coisa e tal. Quando isso acontece, tipicamente, é justamente aquecimento de economia. Pois bem, e também com a questão da safra, o agronegócio no Brasil, a gente tem que lembrar, é das principais atividades econômicas que tem por aqui e acaba girando um monte de coisa em torno disso. E o cara está falando aqui na Bloomberg que o Brasil está com problema porque não tem nem onde armazenar o milho e o pessoal está dizendo que está colocando a armazenagem ao ar livre porque não tem capacidade nos silos para guardar colheita. E é aquilo que a gente já vinha falando antes, o Brasil está com uma super safra, vai colher muita coisa mesmo, a Austrália também está com super safra e no resto do mundo, embora não tenha super safra, teve uma colheita sem quebra. O que é raro, tá, gente? Agricultura é uma atividade de risco. Se você olhar todo ano, em algum lugar do mundo, tem quebra de safra em alguma coisa, né? Uma praga, ou choveu demais, ou você teve temperaturas inadequadas. Felizmente, esse ano, não temos isso. Então, a gente vai ter realmente uma boa safra no mundo. Felizmente, isso vai fazer com que Putin fique abanando o plefe que ele está querendo fazer lá com a Ucrânia de fome mundial, para um muito pouco provável isso acontecer. Pode acontecer aumento de preço de determinados produtos? Pode acontecer. Fome generalizada este ano, eu não acredito. Enfim, as coisas estão bem. Isso, como eu falei, é principalmente positivo para o Bolsonaro, porque a economia, estando bem, tudo indica que ele deve conseguir a reeleição com muita facilidade. É o que aponta a pura lógica e o desespero da oposição, né? Esse monte de ataques aí, do Milton Ribeiro e coisa e tal, aponta justamente para esse problema. Eles estão vendo o problema que Bolsonaro deve ganhar essa eleição com facilidade. Enfim, só que nem tudo que Bolsonaro faz nessa história é bom. Ele fez muita coisa positiva, tá? O saldo é extremamente positivo. Mas ele já está aqui com o papo de aumentar o auxílio emergencial para 600 reais, furando o teto de gastos e não sei o que lá. Isso é um problema, como eu falei para vocês. Isso aqui é imprimir dinheiro. Não por ser o auxílio emergencial. Se ele pegasse o auxílio emergencial e pagasse com o dinheiro que ele tem em caixa, beleza, não tem problema nenhum. Não aumentou o teto de gastos, não imprimiu o dinheiro. Só que o que ele está querendo fazer é justamente aumentar o teto de gastos para pagar esses 600 reais do auxílio emergencial. E, como é ano de eleição, a tentação de fazer isso é muito grande. Eu falei, era o que eu temia que acontecesse. Significa que ano que vem vamos ter inflação de novo. A inflação vai continuar alta, inclusive ano que vem, devido a esta brincadeira do seu Paulo Guedes e do Bolsonaro. Enfim, eu entendo qual é o motivo para eles estarem fazendo essa besteira. É tentar não deixar a coisa piorar muito, que seria o que aconteceria se o Lula ganhasse, evidentemente. Mas não deixa de ser uma notícia ruim isso daí. Ele não precisava disso. Com tanta notícia positiva aqui no Brasil, eu tenho certeza que o cara vai ser reeleito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.